Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vai ser bem legal e principalmente pra você que está chegando aqui no canal e ainda não conhece direito, não me conhece direito, não sabe o que eu vou passar pra vocês, ensinar pra vocês e tudo mais. Espero que vocês estejam gostando dos outros vídeos, você que já é inscrito. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Espero que curtem muito esse vídeo e que gostem muito do canal, porque o vídeo de hoje vai ser uma tag. Vou responder uma tag chamada Falando Sobre o Meu Canal pra vocês conhecerem um pouco mais e ficarem mais juntinho comigo pra conhecer tudo que eu vou passar e ensinar aqui pra vocês. Espero que vocês gostem muito, então já se inscrevam aí no canal, já deixa seu curtir. Não esqueça de ativar o sininho também pra receber as notificações dos vídeos. E não esqueça também de me seguir lá no Instagram que eu deixo todas as fotos, eu deixo tudo bem atualizado pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo, então bora pra tag. Bom, então vamos começar as nossas perguntinhas. Eu vou ler, deixar a pergunta também escrita aqui embaixo, tá bom? E vou respondendo pra vocês. A primeira pergunta é assim, qual o nome do seu canal e como surgiu esse nome? Bom, o nome do meu canal é o meu nome mesmo, tá? Quando eu criei, na verdade, uma conta no YouTube, eu não pensava em fazer vídeo, em nada. Foi de pouco tempo que eu comecei a pensar nisso, então eu deixei o meu nome mesmo pra não alterar nada. Quanto tempo você tem no seu canal? Bom, o meu canal, que eu gravo vídeo certinho, assim, posto pra vocês toda semana, que foi quando eu cheguei e falei, vou começar a gravar vídeo faz um tempo, faz um tempo assim. Foi mais ou menos no começo do ano, que eu comecei a postar vídeo direitinho pra vocês. Toda terça-feira, ao meio dia, eu tenho vídeo aqui pra vocês. Então, foi mais ou menos do começo do ano pra cá. Como tudo começou, por que você decidiu criar o canal? Bom, como tudo começou, eu sempre gostei muito desse negócio de gravar vídeo, gosto muito de escutar música, gosto de estar sempre antenada, assim, sabe? E também eu gosto muito de ensinar pra vocês coisas novas, o que eu sei, eu acho isso muito legal. E é por isso que eu decidi gravar vídeos, né? Fazer o canal, pra passar isso pra vocês, passar um pouco do que eu sei, que não é muito, mas eu acho que deve ser interessante pra muita gente. Então, é por isso, porque eu gosto muito e acho muito legal e espero que vocês gostem também. O que mudou no seu dia-a-dia depois que você criou o canal? O que mudou no meu dia-a-dia? Bom, praticamente tudo. Eu fico pensando o que gravar pra vocês, o que fazer pra vocês, coisas diferentes pra trazer aqui pro canal. Então, tudo que eu olho de diferente, eu falo, nossa, isso seria muito legal levá-la pro canal. Então, tudo mudou, assim, né? Tudo eu penso no que trazer pra vocês, acho tudo muito interessante e eu sei que sempre tem alguém que vai gostar daquele conteúdo, tenho certeza. E espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Em qual momento do dia você se dedica mais ao seu canal? Geralmente de sábado, porque de sábado é quando eu estou em casa, estou mais tranquila, não tenho que ficar pensando em horário, que eu tenho que trabalhar, que tem correria, sabe? E também porque eu preciso da luz do dia pra deixar uma imagem bonita pra vocês, né? Então, geralmente de sábado que eu estou em casa mais tranquila, quando eu me dedico mais. Se eu pudesse, me dedicava muito mais, mas infelizmente não dá. Quando você criou o seu canal, recebeu mais apoio ou crítica? Bom, quando eu criei o meu canal, eu não falei pra ninguém, então eu não recebi apoio nem crítica nenhuma, né? Eu aceito críticas construtivas. Se a pessoa me fala, ai, não faz isso, pra que você está falando isso aí? Eu não aceito, nem vou ouvir. Vai entrar por um lado, você vai pelo outro. Mas eu gosto, então isso é o que importa, é você fazer uma coisa que você goste. Qual é o conteúdo do seu canal? Bom, o conteúdo do meu canal é tudo o que eu gosto, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de mostrar pra vocês, o que eu gosto de ensinar. Geralmente, beleza, maquiagem, moda, tudo isso eu quero passar aqui pra vocês, porque é uma das coisas que eu mais gosto, principalmente maquiagem. Não estou com aquela maquiagem perfeita hoje, né? Mas é isso que eu gosto muito. Se você não viu os vídeos de maquiagem, então olhe os vídeos aí do canal, que são muito legais e estão melhorando cada vez mais pra vocês, tá bom? O conteúdo do meu canal é esse, pretendo passar um pouquinho de tudo pra vocês, um pouquinho do que eu aprendo do meu dia a dia, do que eu tô aprendendo. Por exemplo, eu pretendo trazer coisas novas pra vocês, que é sobre o meu novo hobby. Se você ainda não sabe qual é, então vai lá no Instagram que tem uma foto e que na legenda tá escrito que é o meu hobby. Principal, maquiagem, beleza, moda, mas vou trazer um pouquinho de tudo aqui que eu achei interessante, que eu acho que vocês vão gostar. Qual editor você usa? Bom, eu edito meus vídeos pelo celular porque o meu programa que eu tenho no computador, ele trava demais. Não sei o motivo, mas ele trava muito. Ele é bom, porém trava muito. Então eu decidi fazer tudo pelo celular. Ainda não tenho aquele programa muito bom no computador, não tenho uma câmera excelente. Então eu gravo pelo celular, edito pelo celular e por enquanto vai ser assim. Espero que esteja ficando bom. Como você se prepara para gravar vídeos? Ah, geralmente eu já me programa o que eu tenho que fazer, o que eu vou gravar pra vocês. Então eu sempre já sei o que eu vou fazer e o que eu vou trazer pra vocês. Já tá anotado. Então quando eu vou gravar vídeos, eu já trago tudo pra cá, já deixo tudo perto de mim pra me facilitar e não ter que ficar indo atrás, né? Ah, esqueci, ah, esqueci. Então eu já deixo tudo certinho, né? Tudo que eu vou fazer, tudo que eu pretendo fazer. pra não esquecer nada e é isso aí. É assim que eu me preparo. Preparo a câmera, carrego o celular e enfim, é assim. Na hora de gravar, você fica muito nervosa? No início eu ficava muito mais porque eu sou muito tímida. Não parece, mas eu sou. Então eu ficava meio envergonhada. Mas agora já tô acostumando, assim, né? Tá sendo uma coisa mais natural pra mim. Mas ainda é difícil, ainda fico meio nervosa, tanto que eu prefiro fazer vídeo quando eu estou sozinha. Então, mas eu gosto, então acho isso muito legal, mas eu sou um pouco tímida, então eu fico um pouquinho nervosa, assim. Espero que não apareça pra vocês. Mas eu tento ficar o mais natural possível aqui pra vocês. E é isso. Como você lida com os comentários negativos? Eu nunca tive nenhum comentário negativo ainda aqui no canal. Na verdade, eu tive um e eu simplesmente excluí, decidi não deixar isso me abater. Eu sou uma pessoa que eu não me importo muito com o que as outras pessoas estão falando. Eu, sabe, se for uma crítica construtiva, uma pessoa me apanhando em alguma coisa, tudo bem. Mas uma pessoa que nem liga, nem deve ter assistido o que eu fiz e já vem criticar, então eu simplesmente ignoro que isso é... Eu não ligo, eu sou assim. Eu não ligo pro que as pessoas estão pensando. Eu faço o que eu gosto de fazer. E eu sei o que eu tenho que melhorar, eu sei os pontos que eu tenho que melhorar, mas quando vem um comentário negativo, assim, eu simplesmente excluo e fingo que nada aconteceu e continuo fazendo o meu trabalho. Quando termina de gravar vídeos, você fica satisfeita com o resultado? Depende. Teve vídeos que eu já regravei umas três vezes. Esse vídeo é a segunda vez que eu tô gravando. Tem uma gravação já que tá editada, tá perfeita, mas eu não gostei. Não gostei da luz, não gostei de nada. Então, por isso que eu estou regravando ele. Mas teve vídeos que eu já regravei umas três, quatro vezes, porque eu tento... Porque, assim, gente, eu não tenho aquela iluminação perfeita, não tenho uma câmera perfeita, então pra um vídeo ficar bem legal, assim, bom, é difícil. Se eu tiver que regravar, eu vou gravar de novo, assim, pra ficar bom pra vocês, né, claro. Já pensou em desistir do seu canal? Sim! Tanto que eu já desisti, eu já comecei a gravar uma vez, parei porque não dava, não sei, não dava. Aí, no ano passado, eu comecei a gravar de novo, gravei, acho que, uns três vídeos, e parei de novo, e falei, ah, deixa pra lá, não vou fazer mais. No início desse ano, uma colega minha, uma amiga minha, que eu conheci há muito tempo, ela voltou e fez um canal também, eu achei muito legal, tanto que a gente tá até pensando em gravar juntas, espero que vocês gostem do vídeo. Mas, ela me fez voltar a fazer, ela que fez eu voltar a gravar vídeos, o nome dela é Kimberly, ela tem um canal também no YouTube, então vamos lá conhecer ela também, tá bom? Gosto muito dela, ela é uma pessoa super legal, e ela que me fez voltar a gravar vídeo aqui no canal, foi ela. Então agradeçam ela. Você bebe muita água quando está gravando? Não, porque senão eu vou querer ficar indo no banheiro toda hora, não pretendo que isso aconteça, então eu não fico tomando água toda hora, tanto que, na verdade, eu nem sinto muita sede, eu tomo água forçada, sinceramente. Tomo água porque tem que tomar, temos que nos hidratar, mas só por isso. Deixe alguns conselhos para quem está começando, não desistam. É isso, porque eu já desisti, mas eu voltei, desisti de novo, se eu não tivesse desistido antes, quem sabe eu já teria muito mais inscritos, já estaria muito melhor, mas, o meu conselho é esse, eu sei que eu também sou nova aqui no canal, mas eu conheço, né gente, já desisti também. Então se você gosta, se é isso que você quer, se você gosta muito de gravar vídeo, se você acha que você tem algo interessante para passar, então não desistam e continue gravando, que só ter paciência que um dia cresce. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo, espero que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês, espero que vocês gostem do conteúdo do canal, que eu vou passar aqui coisas muito legais para vocês ainda, espero que vocês tenham gostado dos vídeos que eu já postei e tudo mais, deixem aí nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, se você está gostando, alguma crítica construtiva, então espero que vocês estejam gostando muito. Então é isso aí, um beijo e é isso aí, tchau, fui!